Ainda em comemoração aos 31 anos de Pinhais, a Prefeitura entregou mais um presente à população, um novo espaço público. O Bosque Gerivá é o terceiro de Pinhais, que já conta com o Bosque Municipal e o Bordinhon. Esse terceiro bosque conta com pista de caminhada, espaço de convivência, academia ao ar livre e uma novidade, o Doce Jardim, que é um projeto de abelhas sem ferrão que ajudam na conservação das florestas. Aqui no bosque nós temos também uma nascente de água que será preservada. Esse é um dos maiores presentes que nós estamos entregando para essa população aqui do Gerivá. Uma área que foi inteiramente restaurada, transformada. E agora o que a gente espera? Que essa joia, que eu considero uma joia o Bosque Gerivá, seja bem cuidado pela nossa comunidade. E eu sei que eles cuidarão, porque foi feito e pensado junto com eles. Então eu sei que o Gerivá vai ser muito bem preservado. Para nós é motivo de muita alegria. O espaço foi todo revitalizado pelas Secretarias de Obras Públicas e de Meio Ambiente. E no último sábado, dia 15 de abril, foi entregue à população. Ah, é um momento muito especial para nós, né? Mais um espaço transformado, que antes era um espaço de descarte de resíduos. Agora nós temos um espaço bonito, transformado. Tudo isso para a população. A inauguração contou com a apresentação de capoeira do projeto Sonho de Menino e também com esporte na praça da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Quem esteve no evento já percebeu que o novo Bosque, além de valorizar e embelezar a região, também trará novas oportunidades de lazer e convivência. Bastante lazer para as crianças, para os idosos, para a gente fazer exercício, academia livre. Maravilhoso, muito bom. Ah, isso aqui foi maravilhoso, né? Porque era um mato, um lugar que não tinha. A gente não imaginava que ia ficar tão legal assim, tão bonito, tão cuidado, como está agora. E agora pode trazer a família para aproveitar? Sim, com certeza. É tipo, que nem tem ela agora. Eu me criei aqui e quando eu vim para cá não tinha casa, não tinha nada. Era aquele mato e a gente morava para lá. Agora já tem as casas, já tem o posto pertinho, agora mais um espaço para poder brincar, né? O Bosque Gerivá está localizado na rua Jacarezinho, entre as ruas Pedro Fernandes dos Santos e Michel Romaniov, no bairro Alto Tarumã. Pinhais, a gente faz, a gente cuida. Pinhais, a gente faz isso.